Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Essa semana, muita gente entrou em contato com a gente buscando uma forma de melhorar as proteções de sua casa. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer um belo de um reforço estrutural totalmente inédito. Mentira, já existe há milhares de anos. É que o conhecimento não é muito difundido. Então, vamos lá. Eu já disse oi para vocês, né? Eu sou o Batata, também conhecido aqui no YouTube como o Pastor do Apocalipse. O maluco que construiu um bunker no interior de São Paulo. Acontece que quando a gente pensa nesse tipo de proteção, quando a gente pensa num bunker, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são os bunkers militares. Sinistrão, né? Aquele abrigo que vai receber milhares de pessoas e vai estar ali preparado num silo de mísseis, não sei aonde, que suporta uma tonelada de explosões nucleares em cima. Só que não. Os abrigos feitos para pessoas comuns, para civil, não tem absolutamente nada disso. Até porque, muitas vezes, esses abrigos são construídos com tecnologia militar. Eles não são feitos um só. E nem sempre é uma questão só de grana. Você pode fazer proteções realmente incríveis na sua casa, no caso de necessidade, gastando nada ou bem pouco com materiais. Se você for estudar um pouquinho, você vai descobrir que existem níveis de proteção e níveis de blindagem. Principalmente quando se fala de abrigo. Acontece que cada país coloca uma nomenclatura e uma capacidade diferente dentro desses números. Os ingleses, por exemplo, têm uma nomenclatura, os israelenses outros, os americanos uma completamente diferente. Existem pontos, é claro, onde todos eles vão convergir e a informação vai ficar mais ou menos padrão. Que é o caso, por exemplo, do uso de concreto na hora que você vai construir o seu abrigo. Todo mundo sabe que é um material muito resistente e que dá uma ótima proteção em várias esferas. Tanto de explosões, até quanto radiação e outras coisas. Fato! Algumas dessas proteções estruturais são tão fáceis de fazer e tão baratas que todo mundo tinha que ter um preparo prévio como ela dentro de sua casa. Porque você nunca sabe quando é que você vai precisar dela. E até estruturas como essa daqui, que são completamente blindadas, ainda podem fazer um bom uso desse tipo de proteção. E meus amigos, eu estou falando para vocês das já clássicas sandbags. Existem basicamente dois tipos de sandbags com utilizações diferentes. Um que vai usar um pouco de argamassa e um que não usa massa nenhuma. É só terra ou areia. A diferença entre elas é a seguinte. A que usa argamassa vai funcionar literalmente como um super adobe. É um saco que com o tempo vai endurecer um pouco e você vai usar ele para construir estruturas. E só para você entender, quando eu digo que eles usam argamassa, eu estou dizendo que eles usam uma colher de cimento por saco. Ou seja, um saco enorme de 40, 50 quilos de terra vai ter uma colherinha de cimento. Com o tempo, ele vai endurecer. Esses sacos de terra, eles vão ser ligados com isso aqui, arame farpado. Coisa que é bem comum os militares terem de monte. Como isso é feito? Eles colocam os sacos com uma pitada de argamassa lá dentro, colocam uns fios de arame farpado e jogam outro saco em cima. Com o tempo e o peso, esse saco vai se acomodando ali e com o tempo ele vai endurecer. Eram assim que eram feitas aquelas paredes inclinadas das trincheiras, por exemplo. Pois é, só que quanto mais dura uma coisa fica, menos eficiente ela é para proteger contra ondas de choque. Como eu disse para vocês, eu sou um maluco do bunker e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aquela parede ali, dá uma olhada para ela. São 40 centímetros de concreto. Porém, esses 40 centímetros de concreto estão totalmente expostos. Eles não têm nenhum escudo contra um impacto real. E a grande maioria dos abrigos e dos bunkers que vocês vão conhecer e vão ver na internet são exatamente assim. O concreto e terra, o concreto e o isolamento e terra nunca tem um anteparo para receber algum tipo de impacto. Pesquisando um pouquinho, você vai encontrar isso aqui. O que você está vendo aí são as sandbags sendo usadas não como uma barreira propriamente dita, mas sim como proteção para prevenir ondas de choque, para proteger estruturas. E se ela foi capaz de proteger igrejas, museus, obras de arte, estruturas no geral, na Segunda Guerra, com bombas de uma tonelada e meia caindo em cima das cidades, ela também pode proteger pequenas estruturas, como a sua casa. E fazer isso é bastante simples e até muito barato. Os sandbags são uma proteção extremamente eficiente, mas ainda assim bastante básica e muito barata, ok? Você encontra sacos como esse daqui em lojas tipo Shopee, que vão dar uma área bem grande de cobertura. Eles vão fazer aqui 70 centímetros por quase 30 de altura. Você vai fazer isso um muro de um metro e meio por 10 metros por um custo de 100 reais se você for comprar os sacos prontos. Senão, você pode fazer no modo gambiarra também. E você provavelmente já tem meios para proteger algumas coisas aí na sua casa e nem sabe. Sabe com o quê? Sacolinhas de mercado. Às vezes, você quer único e exclusivamente só fechar uma janela, bloquear uma janela. Você pode simplesmente pegar sacolinhas de mercado que você junta aí na sua cozinha, encher elas de areia e fazer uma proteção de pedra ou até uma contenção de porta aí na sua casa. Se você quiser saber mais sobre isso, no nosso curso de Vida of Greed, de sobrevivencialismo, nós temos várias dicas de como você faz vários tipos de barricadas e proteções para a sua casa. Nosso curso vai explicar para você desde como proteger e melhorar a sua casa até como se tornar muito mais autossuficiente e ter uma vida muito mais desligada do sistema. Então, aproveita e dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Continuando. O saco vai permitir que você faça também as proteções que são mais fixas, que são mais permanentes, que é aquela que usa argamassa. A técnica é exatamente a mesma e como eu disse antes, tudo que você vai precisar é usar ali um arame farpado para evitar que eles desabem na hora que você está empilhando. A colocação também é bastante simples e instintiva, tá? O saco está aqui e você vai empilhando eles trançados um em cima do outro. Não precisa de mais nada. Essa contenção de areia é extremamente eficiente, tanto que ela é usada até hoje em campos de guerra, literalmente, tá? Os americanos desenvolveram uma espécie de gradeado, uma grade feita de tela de arame que tem uma bolsa de pano dentro e com isso eles constroem até fortalezas inteiras usando única e exclusivamente terra. Viu a sandbag? Pois é, isso mostra para você que tudo tem uma evolução e tem evolução também nesse quesito. Toda vez que alguém criar uma super arma, alguém vai aparecer com uma super solução para bloquear o efeito dessa arma. Imagine que você tenha uma janela em nossa casa e que ela está totalmente exposta. Imagine que algo aconteça que você decida fechar essa parede, colocar sandbags nessas paredes. Acontece que se você fechar essa janela vai ser muito difícil para você respirar lá dentro, mas ainda assim você tem que ter uma proteção lá. Madeira talvez não seja o suficiente. Você quer uma proteção de pedra, você quer uma sandbag especial. E foi para situações como essa, onde você precisa de algum respiro na janela que eles criaram um conceito diferente chamado de, olha a criatividade, stone bag. A stone bag foi criada para ser usada em janelas, exaustores de bunker e estruturas que você não quer que o invasor tenha um ataque direto, como por exemplo, aquela parede nossa ali. Eu não quero que alguém chegue com uma ferramenta e simplesmente comece a quebrar essa parede. Então o que eu faço? Eu faço blocos de pedra presos no mesmo estilo da sandbag e coloco antes de colocar qualquer outro tipo de revestimento na parede. Dessa forma, qualquer coisa que vier a chegar na parede não vai conseguir furar ou não vai conseguir ter um desempenho lá dentro. Você já tentou furar uma pedra solta? Você já imaginou como seria furar isso se essa pedra solta além de tudo fosse redonda? Pois é, esse é o conceito da stone bag. Aqui onde eu moro você compra eco bags cheias dessas pedras aqui por um custo bastante barato, ok? Vamos por partes. Essa aqui é a parede que eu quero proteger. Está vendo aqui? E essa daqui é a parede que já foi feita aqui no bunker. Ela tem um lado aqui que é de concreto de blocos cheios e aqui dentro nesse passeio você vai colocar uma mureta aqui de tijolos e vai encher com esse tipo de pedra aqui que são pedras de rio. Você vai ver aqui que nós estamos fazendo alguns tanques dessas pedras aqui. O tanque é feito e você vai enchendo eles de pedra, ok? Então, isso daqui vai ficar antes da parede blindada que está ali. Está vendo? Você tem que atravessar isso daqui antes de chegar na parede blindada. Além de ser bastante efetivo contra ondas de choque ele também é uma blindagem fabulosa quando você pensa em material balístico. Para a gente poder testar nós fizemos isso daqui vários tanques de pedra feitos em baldes. Acontece que você vai ter isso aqui se você tentar fazer isso. Ele pode entupir e acabar acumulando água que não é bom para ninguém e perde um pouco a função de respirar da caixa. Então, por isso nós vamos fazer agora os tanques feitos desta forma aqui. Vamos imaginar esse daqui como um exemplo. Cada um desses aqui tem mais ou menos 50 kg. Imagine que está vindo um projétil aqui. Ele está pegando aqui nesse balde. Ele vai, é óbvio, perfurar o balde aqui. Aí ele vai atingir as pedras. Quando ele atingir as pedras ele vai começar a desacelerar naturalmente. Acontece que essas pedras são pedras de rio. Elas são basicamente feitas de vidro. Automaticamente quando o projétil pegar aqui ele se fragmenta inteiro, a força dele diminui e acaba literalmente sem atravessar essa barreira aqui. Automaticamente toda a energia do projétil que foi dispersada as pedras se acomodam de novo e ficam prontas para o próximo disparo. Por isso que a rede feita de arame que vai cobrir isso daqui tudo é extremamente eficiente. nota isso aqui tudo é feito antes dessa barreira de concreto aqui. Olha só são 40 centímetros de concreto tranquilamente pararia um projétil nisso daqui mas isso aqui tudo vem antes disso daqui você coloca essa barreira de pedras redondas aqui pode até ser pedra normal granito basáltico brita grossa vai funcionar da mesma forma muito mais eficiente é se elas forem mais arredondadas para elas poderem se acomodar à medida que elas vão levando um impacto ok mas tecnicamente é isso aqui que vocês estão vendo ó tá é construída uma caixa antes da parede blindada você vai revestir só a parte de cima de cimento ok vai revestir aqui de cimento também e depois vai jogar terra por cima então mesmo que alguém venha por exemplo com uma ferramenta uma broca alguma coisa do tipo vai esbarrar nessa parede de vidro praticamente e automaticamente as ferramentas não conseguem se alinhar aqui primeiro pelo peso que vai ser de algumas toneladas é claro e à medida que elas forem funcionando as pedras vão se movendo e vão acomodando você acha que isso foi inventado hoje? não foi lá na antiguidade eles não construíam aquelas muralhas maciças não eles faziam um muro um outro muro e vários segmentos dentro dele e então eles enchiam de pedra por quê? porque se caso um segmento do muro fosse atingido com uma força realmente formidável ao ponto de quebrar ele ele desbarrancaria e ainda protegeria toda a parte de trás do muro o estado da arte dessa técnica de construir colunas cheias de pedras redondas veio com os nazistas se você curte documentários basta você assistir a toca do lobo que foi o último refúgio nazista que o Hitler explodiu logo que ele se suicidou você vai ver no documentário que os nazistas explodiram por dentro o bunker ok? então as placas elas literalmente subiram e as pedras amorteceram o impacto entre uma camada e outra então a pedra subiu e tombou de lado assim inteiras sem sequer trincar por isso que muitas dessas construções construídas na segunda guerra lá ainda estão funcionando até hoje é muito mais barato deixar lá do que tentar demolir essas estruturas as flat towers por exemplo elas tem colunas feitas de pedras redondas lá em cima eles colocaram um dreno um dreno de água captação de água literalmente a água desce por esses dutos limpa toda a poeira areia que pode pegar nas pedras e descarta por outro lado então com isso as pedras vão ser cada vez mais se acomodando e quanto mais essas pedras aqui se acomodarem mais formidável fica a proteção que elas dão então basicamente quanto mais impactos a estrutura sofre mais as pedras se acomodam e mais a parede se torna eficiente para bloquear outros impactos aí se você tiver querendo fazer um teste rápido aí na sua casa faz o seguinte se você colocar uma ferramenta aqui e ir acomodando ela ela vai entrar na pedra se você chegar e der um impacto muito forte a ferramenta não passa de jeito nenhum mesmo usando um latão simples como esse daqui ou até um saco que você compra aí no shopping então é isso aí esse vídeo foi mais para trazer ideias para vocês de como fazer proteções aí na casa de vocês aonde vocês vão guardar isso cara cria um jardim de pedra aqui um canteiro junto a alguns saquinhos de pedra aí que você vai ter uma proteção formidável para suas janelas se você quer ter uma proteção melhor ainda sacos sacos de areia junta um tanto de areia aí no quintal e deixa ele lá a hora que você precisar você enche um barril um saco sacolinha de mercado qualquer coisa que seja que é capaz até de você colocar barricadas de toneladas em portas janelas que invasor nenhum consegue passar novamente para que ninguém venha me aporrinhar a gente está falando aqui de conhecimento que você adquire que não pesa na mochila que você pode usar em cenários extremos cenários que eu pessoalmente não duvido que possam acontecer ok mas eu sou um sobrevivencialista e a minha doutrina aqui é a de fortificações e a de ter o melhor possível para proteger a minha família outras pessoas pensam de forma diferente mas se por acaso algo acontecer que você precise de fato fortificar a sua casa está aí a dica você consegue fazer várias proteções que são extremamente eficientes usando uma pá alguns sacos e pouquíssimo material basicamente com a força dos braços então conhecimento não pesa na mochila fica aí para vocês deixa aí os seus comentários se vocês acharem que isso é útil e se não é útil perguntas coloca aqui embaixo que eu respondo todos vocês valeu se você ainda não é inscrito se inscreva e se quiser mais conhecimento dá uma olhadinha lá no nosso curso que tem tudo o que você precisa para se preparar para situações inclusive extremas como sei lá ter que fortificar o seu abrigo porque alguma coisa aconteceu no mundo valeu a gente se vê no próximo até mais a parte triste de ser dono de bunker é ter que encher isso daqui tudo na mão na pazinha mas vamos lá trabalho nunca matou ninguém